Vamos receber o talento de número 2 É a Fernanda Cerejo Ela tem 32 anos Ela mora na cidade operária Ela é técnica e informática E vai cantar Aleluia Bem-vinda Como é que você tá menina? Tô ótimo Prazer ter você aqui Muito obrigada Que maravilhoso Fique bem à vontade Esse é o nosso espaço Nosso programa Algo Mais Você tem o costume de se apresentar? Sim, sim Na igreja Na igreja Nós cantamos ali no louvor Adorando ao Senhor Ai que maravilhoso É bom, né? É maravilhoso, com certeza E tá preparada? Com certeza, vamos lá Fernanda Esse palco é todo seu Opa Vamos lá Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória Glória Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti Eu estarei, eu estarei Pois tu és o meu refúgio Ó Deus E não importa onde estiver Num falho, no monte Adorarei a ti Eu canto glória Aleluia 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 Algo mais Aplausos Me fala Que coisa linda Fechei os olhos ali Fui junto com você Ai que ótimo Que é bom demais Quando a gente canta assim Com o coração, com a alma Especialmente quando a gente Fala de Deus, né? Com certeza Fecha os olhos Abre os olhos da alma É Parabéns É o que você gosta de fazer, né? Amo É o que eu mais amo fazer É bom É bom demais Quando a gente faz A gente sente que você tem Muito prazer no seu trabalho Cantar e louvar Que bom E que maravilhoso Os nossos jurados Estão aí te olhando É isso aí Pode ficar à vontade Prazer te conhecer Um beijo no seu coração É isso aí Um beijo no seu coração Amo 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 Amo